Eu sou Beto Chioqueta e está começando o Bom de Pesca e essa é a Usina de Itaipu. Foi aqui que nós iniciamos o nosso último programa, acompanhando um grupo de amigos pescadores divulgando o novo calendário de eventos no lago de Itaipu. E no programa de hoje nós vamos continuar a nossa aventura de pesca no lago de Itaipu divulgando os eventos que acontecem nessa nova temporada e também nós vamos a Missal acompanhar o primeiro evento desse novo calendário que é a Pesca de Missal, o 15º desafio internacional de pesca à curvina. Está começando mais um Bom de Pesca. Muito esporte e aventura para você, telepescador. Está batendo uma ansiedade, ela pega de verdade. Não está fácil controlar, arruma as práticas. E vou pescar. Já nem durmo mais direito. A bagagem está no jeito. Combinei com os meus parceiros, outra aventura vai rolar. Numa xalana pousada ou barraca. Eu estou saindo para pescar. 12 de março, São Trezeiro de Itaipu vai ser uma grande festa. Obrigado. Vamos lá. Pessoal do Paraguai, Santa Rita. Há muita HP retífica chegando aqui. Isso que são 207. Presente. Importado, povo. Vamos carimbar para fazer valer aqui. Muito grácia, muito grácia, teleme. Muito grácia, teleme. Abraço, até live. Olha, essa faixa de terra que hoje está servindo de estacionamento para as caminhonetes, para as carretas de barco, é uma área do lago de Itaipu, que está mais de 3 metros abaixo do seu nível. Estamos enfrentando a pior seca dos últimos 80 anos no Brasil. e lá de Itaipu, também sentindo o reflexo dessa seca. 10 horas da manhã, o pessoal já começa a trazer alguns peixes aqui. As curvinas, o pessoal de Medianeira e Matelândia, eles vieram buscar mais um pescador aqui. E o prefeito de? Matelândia. De Matelândia. Nós devemos buscar lanche. Esqueceram o lanche. Esqueceram o lanche. O pessoal esqueceu o lanche. O que tem de lanche aí? Queijo, mortadela, pãozinho caseiro feito no forno. Isso não tem como pescar sem o lanche, né? Não tem. Não tem como. Já embarcou o pescador que chegou atrasado e aqui já levaram o lanche. Voltando agora para a pesca da curvina. Música 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 Aí, mais uma equipe chegando. Pegaram o peixe? Pegamos um pouquinho. Grande? Pequena? Mais ou menos. Vamos ver. Pessoal, pegando os peixes. A gente lembra que a curvina é um peixe que não permite a pesca com devolução. Com todos os exemplares, eles são fisgados e apresentados. Olha lá. A curvina. A curvina do lago do Itaipu. Como é que é o nome da equipe? Os Schlauer. Os? Schlauer. Schlauer. O que quer dizer Schlauer? Em alemão. É os espertos. Equipe Schlauer. Em alemão. Missal. Tem uma colônia alemã muito forte, né? E quer dizer, os espertos. Aí, ó. A curvina dos Schlauer. Os espertos. Somos lá de Maripá. Pessoal de Maripá. Isso. Vamos ver se o pessoal pegou peixe. Seu Rude de Santa Terezinha. Aí. Está aqui, ó. Campeão. Olha aí. Bom, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos lá para a prainha, onde acontece a pesagem e toda a confraternização, o almoço de confraternização e depois a entrega da premiação aqui da 19ª edição da Pesca da Curvina, em Missal. Bom de Pesca. Bom de Pesca. Se aproximando do horário do meio-dia, mais embarcações chegando aqui. São 293 embarcações inscritas nessa pescaria de Curvina aqui em Missal. É a 19ª edição. Vamos bater um papinho com o pessoal aqui. Vamos saber como que o pessoal está saindo. Se está saindo mesmo o peixe, se está saindo as curvinas aqui do lago do Taipu. Vamos lá. Vamos pegar meio na corridinha aqui, o pessoal tirando o barco da água. Só perguntar para ele se saiu ou não saiu o peixe. São de Missal? Missal? Saiu o peixe? Não? Pegaram? Pegaram? Nada de Curvina? Nenhum. Olha aí. Essa equipe não pegou nada, saíram sapateiros. Eles falaram que só saiu piranha. Bom, vamos ver essa outra equipe aí. Pegaram o peixe? Nada? Nenhuma? Só pequenininha. Mas pegaram. E olha essa equipe aqui de Marechal Cante do Rondon, né? Sim. Vocês também estão divulgando a pesca lá em Marechal, que é dia 28 e 29 de março. Março. Saiu? Curvina? Saiu, mas pouquinho. Pouquinho, mas saiu. Aí, olha. O pessoal está com o peixe. O pessoal de Marechal Cante do Rondon, que também tem a pesca aí no lago do Itaipu, em 28 e 29 de março. Você também está convidado para participar com o pessoal lá em Marechal Cante do Rondon. Então, é a 18ª prova aberta da pesca da Curvina. Valeu? Bom, agora a gente veio aqui no quiosque do pessoal de São Miguel, para a gente saber o que é o cardápio aqui. O Rosseto e o Vilso, nosso querido Vilso, pescador. Quem é o responsável pelo quê aqui, Vilso? Nosso amigo Rosseto está responsável pelo cardápio. Os cones. E o Vilso é pelo chope abelido. Pelo chope geladinho, tem que estar gelado. Com certeza, tem que estar gelado o chope. Então, eu estou esperando os pescadores chegarem aqui. Ô, Rosseto, mostra pra gente aqui o que tem na churrasqueira. Olha, temos aqui na churrasqueira, assando uma ovelha. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui. O meu pai, que era churrasqueiro, não deixava a gente fazer. Tirar do espeto, mas não dá para registrar. Delícia! E aqui, tem alcatra que também tem carne. Picanha, alcatra. Dá uma olhada só. E naquele forno ali, o que tem, Rosseto? Aqui no forno, nós temos um costelão. Costelão? Que foi colocado às 6 horas da manhã. Então, vamos ali ver. Olha só! Que horas que foi para o forno? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã? Sim! Olha só! Bom, Rosseto, e o detalhe é essa forma de assar e o que? Como é que é? Um tanque de combustível? Foi feito um tanque de combustível. Foi colocado uma porta com assa. Com a saída do lado, com o chaminelzinho em cima. Com pouco de carvão, tu assa. A costela é prática de levar e tal. Que criatividade para comer um costelão, hein? Bom, agora a gente vai esperar ficar pronto, provar. E aí sim, nós vamos acompanhar a premiação. Olha, nós estamos acompanhando a pesagem aqui. A equipe de vocês é de? São Miguel do Iguaçu. São Miguel. E olha aí, peixe bonito, hein? Os bons de pesca. Os bons de pesca. Aí olha, o pessoal trazendo... O pessoal trazendo peixe bonito aí. E a Mari está registrando aqui, o pessoal, fazendo a pesagem. Para que que é esse registro, Mari? Para guardar no arquivo da Associação de Pesca aqui de Missal. Olha aí. Hoje é a 15ª desde a primeira pesca. Está tudo registradinho. A gente está registrando e guardando. Essa é a maior até agora. Olha, a maior. Lala, maior até agora? É. Vocês vão ver o peso dela. Essa é a maior curvina que está apresentada até o momento. Ela está com peso de 1,884 gramas. Olha aí, ó. 1,884, por enquanto, ela é a melhor. A maior. Quantas equipes? Deu 294 equipes. 294. É recorde absoluto. É recorde absoluto. Desde que nós fizemos pela AMPEM, Prefeitura Municipal, foi o maior evento já realizado aqui em nosso município. Ó, Missal é conhecida como o maior evento de pesca da corvina em todo o lago de Itaipu. Né? E esse ano está batendo recorde. Então, 294 equipes. Lala faz parte aí da diretoria da associação. O pessoal, todo mundo arregaça as mangas e trabalha para a banela. É. Nós temos uma equipe maravilhosa. Todo mundo trabalha, se empenha. Ninguém merece esforços para que aconteça. E o êxito do evento está aí. O resultado, com 294 equipes. E a gente só tem que agradecer a todos que participaram até esse momento. Lala, e quantas corvinas cada equipe pode trazer para a pesagem? Os três maiores exemplares. Os três maiores exemplares. Isso. É medido e pesado. E a destinação desse peixe? Existe o peixe que vai para... Tem entidades que nós aplicamos, que nem a pá e tal. E o restante, por exemplo, a pessoa que pescou, pode levar o exemplar também para as pessoas. Então, é destinado aí para entidades filantrópicas. E parabéns aí para toda a equipe da associação, né? E fazendo o maior evento de pesca no lago de Taipu da Corvina. Obrigado. Estamos realizados até o momento. Está todo mundo satisfeito com o resultado. E a participação de toda a região. Em mais todos os que foram convidados. Municípios, estados. Olha, foi maravilhoso. O pessoal compareceu e prestigiou. E nós só temos a agradecer. Nós estamos acompanhando a pesagem aqui. E, logicamente, a Itaipu Binacional sempre apoiando e incentivando esses eventos. O Vilmar hoje está representando aqui a área técnica, Vilmar. Certo. Então, nós estamos hoje com a UniOS, né? A nossa nova parceira aí. que vai estar acompanhando, tabulando os dados aí para ver quem são os primeiros colocados aí nesse campeonato. Bom, são vários eventos que acontecem no lago de Taipu e todos esses dados eles são tabulados. Todos. Vai para o banco de dados, né? Isso aí gera alguns relatórios. Dá para a gente ter uma ideia do crescimento dessa modalidade no reservatório de Taipu. A Itaipu busca sempre coordenar para que esses eventos sejam bem organizados. E, pelo segundo ano, nós estamos aqui com o calendário de eventos do Lago do Mar. Exato. Esse é o segundo ano, exatamente, com o calendário. Aconteceu ontem. Foi feito o lançamento, né? O lançamento, né? Então, esse calendário, ele traz aí os principais eventos do reservatório. E os adeptos aí, isso já pode se programar com antecedência quais eventos vão participar. Olha aqui, ó. Está chegando aqui a maior aqui. O Lala acabou de chamar a gente aqui, Vilmar dá licença. Vamos só pegar 1,906. 1,908. É isso, Lala? Isso. Por enquanto, essa é a maior. Essa é a maior até o momento. Quem é a equipe? 170. Você? É. Parabéns. De onde são? Marechal Cândido Rondon. Ó, o pessoal de Marechal Cândido Rondon, por enquanto, trazendo a maior corvina aqui do lago. Vamos fazer uma foto junto aqui? Aí, o pessoal de Marechal, como que é o nome da equipe? É, Bazar Globo. Bazar Globo. Bazar Globo, apresentando a maior corvina aqui. 1,916 kg. Aí, valeu, parabéns. E essa vai para a nossa galeria. Aqui, ó, voltando com o Vilmar. Vilmar, desculpe, mas o pessoal trouxe a maior corvina aqui bem na hora que a gente estava falando, né? Então, esse calendário aqui, ele traz todos os eventos dessa nova temporada de pescas, de eventos de pesca no lago, né? Exato. Agora, ele corresponde a 2015. Quem quer pescar em 2015, participar de um campeonato de pesca, é só consultar esse material aqui e escolher quais queiram participar. Tem tudo aí. Olha só, no ano passado, mais de 4 mil pescadores participaram de eventos de pesca esportiva. Essa é uma característica do lago do Itaipu. Exato. E é uma crescente. A cada ano, existe recorde sendo quebrado. Esperamos que 2015 se supere também. É isso aí. Bom, esse programa bom de pesca de hoje, nós estamos mostrando a pesca, a 15ª edição da pesca aqui de Missal. Bom de pesca. A Personal Pesca é a agência oficial do programa Bom de Pesca e leva você para pescar no Pantanal, na Argentina, na Amazônia. Os melhores destinos e os maiores troféus. Bom de Pesca é a agência oficial do pão de pesca de hoje em São Paulo. Personal Pesca, nós organizamos a sua pescaria. Bom de pesca. E agora, nós organizamos a sua pescaria. Bom de pesca. Bom de pesca. Olha aí, viveiro quase cheio, Marcelo. É isso aí. Daqui a pouco estamos todos reunidos lá e vamos soltar todos os peixes. Exatamente, pesca e solte, né? A nossa ênfase aqui no lago de Itaipu é a pesca esportiva. Beleza? Estamos aqui no lago de Itaipu, pegando os tucunaré, não muito grande, mas tem para brincar legal. E o calor? Tá bom, tá gostoso o calor. Marcelo, primeira pescaria do ano, nem só de trabalho, vive quem trabalha com náutica, né? É, tem que pescar também, né? Tem que vir e fazer, quer dizer, testar o motor na prática, né? Não é só na hora de atender o cliente. Saber o que vender, né? O que você está vendendo, né? Bom, Marcelo, nós combinamos com o pessoal lá da peste, eles estão pescando um pouquinho abaixo aqui, daqui a um pouquinho vamos nos encontrar com eles na hora do almoço, divulgando o evento que vai acontecer em Santa Terezinha de Itaipu. Mais um evento que a Esporte Náutica e a Mercury estão apoiando, participando também. Com certeza, Esporte Náutica e Mercury sempre presente nos melhores eventos, né? E apoiando os bons eventos aí, e a pesca esportiva em geral, né? Bom, e nós também, equipe bom de pesca, agora sendo empurrada e muito bem empurrada por um Mercury. Marcelo, é o primeiro teste, a gente saiu com o barco hoje pela manhã. Caramba, a diferença é sensacional, dirigibilidade, velocidade, né? Nós trocamos a marca do motor por um Mercury, na mesma potência, 115 HPs, a diferença... Sentiu a diferença? Nossa! Bom, o outro motor a gente chegava no máximo a 39 milhas, né? E nesse daqui a gente veio tranquilamente, assim com mais ou menos uns 75% da potência e passando das 40 milhas, né? Importante isso aí, com economia e com fiabilidade, né? Exatamente. Bom, agora, bom de pesca também, Mercury, e nós vamos continuar a nossa pescaria aqui no lago de Itaipu. Nós estamos divulgando a agenda de eventos no lago de Itaipu, né? Começa hoje, nós estamos dando o pontapé inicial do ano de 2015, aqui uma temporada que promete muito. Ano passado, já a Pesca Entre Amigos reuniu mais de 80, cada etapa, 80 equipes, né? Sim. E a Sport Náutica e Mercury junto também nesse evento, que é um dos maiores do Brasil do gênero, né? Porque, na verdade, são oito etapas, né? E cada uma reúne, é o ano inteiro aí, né? Reúne uma média de 80 equipes por etapa. E a premiação, Mercury Sport Náutica, Motor Guide. Isso aí mesmo. Sempre com o Mercury Motor Guide aí também patrocinando a gente, que é uma linha de motores elétricos da Mercury, né? De uma Motor Guide, né? E a gente sempre apoiando todos os eventos aí. Tamo junto, até o fim. Até isso aí. Beleza? Bem pertinho da gente que tá pescando aqui o Marcelo e o Giovan. Aqui o tucunaré. Passei aqui para essa máquina do Marcelo aqui, empurrado por um OptiMax 300, né? Isso aí. E aí, rendeu esse peixão. Aí. Vamos soltar ele? Vamos soltar. Põe ele na água aqui para a gente ir batendo um papo. Não solta ainda, só para ele revitalizar. Ô, Marcelo, esse na prova dava troféu, hein? Isso dá. Olha que beleza de peixe, hein? Que isca de superfície, meia água. Meia água. Meia água. Meia água. Olha que beleza. Um belo exemplar. Tucunaré aqui do lago de Itaipu. Bom, Marcelo, o peixão voltou para o lago de Itaipu. Bom, nós estamos divulgando aqui o calendário de eventos dessa nova temporada aqui no lago de Itaipu, da qual a Sport Nautica Mercury são parceiros, né? Isso aí. Nós temos uma extensa agenda de eventos. São mais de 5 mil pescadores durante o ano participando de todos os eventos aqui no lago. Essa é uma das vocações aqui do lago de Itaipu. Eventos de pesca. E a Sport Nautica e a Mercury apoiando, bem como a Itaipu também, esses eventos, Marcelo. Vida a todos aí, os pescadores esportivos, a participar dos nossos campeonatos, das nossas pescarias aí no lago de Itaipu. É, então você que está vendo aqui o tamanho dos Tucunaré já ficou com vontade de pescar. Uma boa alternativa são os eventos. Então, olha, nós temos eventos Santa Terezinha de Itaipu, nós temos o NUICLE, no Yacht Club Lago de Itaipu. Quer dizer, é um calendário bastante extenso de programação. Pode acessar aí o site do Bom de Pesca que você vai ter mais informações. Bom, Marcelo e nós também estamos agora, a equipe Bom de Pesca, sendo empurrados aqui por essa máquina Mercury, né? Isso aí. Nós estamos com, é a capacidade do nosso barco, né? Motor 115. É uma novidade no mercado o CT. É uma novidade. É um motor de 4 tempos, mais leve que 1,2 tempos. E, como você pode comprovar, é o motor mais forte do que 1,2 tempos. Na verdade, é muito mais forte, muito mais econômico, muito mais silencioso, muito mais leve. Então, para proporcionar uma boa pescaria, né? Te levar mais rápido e com mais economia aos pontos de pesca, né? E olha só, junto com o motor de copa, também nós estamos com uma nova marca de motor de pedal, que é a Motor Guide, também que leva a assinatura da Mercury. E olha, para nós aqui já sentimos toda a diferença, tanto em economia, velocidade, o nível de ruído, poluição. Quer dizer, tudo mais econômico, melhor. E olha só, para nós está aprovado. Essa é a marca, Mercury, junto com os eventos aqui do Lago de Itaipu. E isso tudo você encontra na Sport Nautica, lá com o Marcelo. Entre em contato com o Marcelo que você vai fazer um baita de um negócio. Não só de motor, também embarcações, né? Isso aí. Valeu, Marcelo. Um abraço. Bom de pesca! Bom de pesca! Bom de pesca! Programa Bom de pesca de hoje, nós estamos no Lago da Usina de Itaipu. É a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Mas antes de voltar lá para o lago, nós vamos conhecer um projeto muito interessante aqui da Itaipu, que é o Canal da Piracema. O canal que faz ligação do Rio Paraná com o Lago de Itaipu. São aproximadamente 200 metros de desnível e que permite a subida dos peixes na época da Piracema do Rio Paraná até o Lago de Itaipu. O fato de encontrarmos dourados no Lago de Itaipu se deve principalmente à construção do Canal da Piracema. Essa obra de arquitetura e engenharia que uniu um leito natural de um rio, o Rio Bela Vista, com um canal artificial ligando o Rio Paraná ao Lago de Itaipu. Nós vamos jogar aqui na entrada do canal para ver se tem peixe aqui e quais as espécies dos peixes. Olha lá, olha lá. Olha só, já começou a juntar peixe. Olha, dá para identificar Piauçu, Dourados, Pacus, Piaus Três Pintas, Tucunarés também. Olha só, é uma infinidade de espécies que estão subindo aqui pelo Canal da Piracema. Puxa, olha o tamanho desse dourado. Muitas espécies de peixes aqui no Canal da Piracema, hein? Esse é o Canal de Águas Bravas. É um trecho artificial do Canal da Piracema que, além de servir para que as espécies de peixes transponham o desnível de mais de 120 metros entre o Rio Paraná e o Lago de Itaipu, também serve para a prática esportiva. Aqui são realizados eventos internacionais de canoagem. Agora nós estamos em um dos lagos artificiais aqui que fazem parte do Canal da Piracema. Eu estou com o superintendente de comunicação aqui de Itaipu, Gilmar Piola. Piola, nós podemos verificar a eficácia do Canal da Piracema. As espécies estão subindo e, mais importante, a gente pode ver o peixe já no lago da usina de Itaipu. Então, as pesquisas que nós temos feito, elas mostram toda a eficiência do Canal da Piracema. É uma solução inteligente que veio resolver esse problema que nós tínhamos da migração dos peixes que estão abaixo da usina e hoje encontram uma alternativa para poder fazer a migração e se reproduzir. Antes, a solução antiga, que era a escada de peixes, não era uma solução ideal. Os peixes morriam muito e era uma solução muito questionada do ponto de vista ambiental. Já com o Canal da Piracema, que faz, aproveita um trecho artificial desse canal, que serve também para canoagem, ligando com o rio Bela Vista, é uma solução muito próxima do natural. A marcação eletrônica dos peixes, esse monitoramento que nós fazemos, ele permite dizer hoje, com toda certeza, que o Canal da Piracema funciona de fato. Ele é um autêntico elo da vida. Ele permite que os peixes que estão abaixo de Itaipu subam e se reproduzam, ou no lago de Itaipu, ou até mesmo acima do lago de Itaipu, porque muitos desses peixes estão sendo encontrados a até 600 quilômetros acima da represa. Canal da Piracema, um exemplo do compromisso ambiental da Itaipu Binacional. Ele liga o rio Paraná ao lago de Itaipu. Prefeito Ferrari, 15ª edição da pesca da curvina aqui em Missal, o evento superou todos os anteriores? Exatamente, a 15ª, cada ano, desde quando ela iniciou, ela veio superando as expectativas. E nesse ano, então, quebrou o recorde também, onde o pessoal que sempre participa, todos os anos, volta para a Missal e traz mais alguém. Prova disso que superou a 14ª. São 293 equipes? Justamente, 293 equipes, onde todos foram muito bem recebidos, até pela coordenação. E está de parabéns, não o município de Missal, mas sim as entidades que organizam, a ANPEME, LAIOS, PROVOPAR e a administração. Eu acho que pode ainda aumentar muito mais, e eu tenho certeza que as outras também vão superar. E olha, uma série de programações aqui para a família dos pescadores, o camping lotado com crianças e a família, enfim. E também, ontem à noite, no jantar de confraternização, alguns homenageados, prefeito. É, alguns homenageados, e quero aqui destacar a questão da administração do município de Missal, homenageando o SAMEC, que é o diretor da Itaipu Binacional, pelos serviços prestados. E não é só para Missal, é pela região. Então, o município de Missal reconheceu isso na data de ontem. Ele não pôde se fazer presente. O Luizão o representou muito bem. E olha só, bom, nós vamos continuar participando aqui, comendo um churrasquinho com o pessoal, as famílias que estão participando aqui dessa pesca. E agora nós vamos também acompanhar a entrega da premiação. Nós vamos conhecer quem foram os vencedores dessa 15ª edição da Pesca da Curvina aqui de Missal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, o nosso programa de hoje aqui no Lago do Itaipu vai chegando ao seu final. Quero agradecer a todos os pescadores esportivos aqui do lago, representados aqui pelo Marcelo, da Esporte Náutica, que ficou por último aqui com a gente, né, Marcelo? Isso aí. O pessoal já aproveitou que deu uma cheada no vento aqui e se mandava. Já foram embora. Agora só nos eventos. Só nos eventos. Equipe? Esporte Náutica. Esporte Náutica. Gilvan, a tua equipe é? A minha equipe é Bubiak. Bubiak. E o Bom de Pesca também vai estar participando, você está convidado. Fique com Deus e até o próximo Bom de Pesca. Muito esporte e aventura para você, telepescador. Valeu, Marcelo. E aí, Gilvan? E aí, Gilvan? A Personal Pesca é a agência oficial do Programa Bom de Pesca e leva você para pescar no Pantanal, na Argentina, na Amazônia. Os melhores destinos e os maiores troféus. Personal Pesca. Nós organizamos a sua pescaria.